Olá, neste trabalho vamos apresentar o sistema econômico da Venezuela, falando de suas características e detalhes, começando no início do século XX, passando por todos os seus governantes, regimes políticos e econômicos. Mas antes de entrar no tema do sistema econômico da Venezuela, vamos contextualizar o que seria um sistema econômico. Quando falamos de sistema econômico, estamos falando dos meios de produção, distribuição e consumo dos bens e serviços de uma sociedade, como ela se organiza para chegar em tais meios e para chegar em uma solução nos problemas da economia, como a escassez, sendo os mais conhecidos desses sistemas o capitalismo, comunismo e socialismo. Então antes de tratarmos do cenário atual da economia venezuelana, é preciso entender o passado econômico. Até 1920, a economia venezuelana era sustentada pela agricultura, de substância e exportação de café e cacau. Mas o território venezuelano é rico em reservas de petróleo, e a partir dessa data, a extração e exportação de petróleo ditaram o desenvolvimento econômico do país. Ou seja, a sua exportação superou a dos seus demais produtos antigos. Assim, o incentivo ao crescimento dos demais setores da economia tornou-se cada vez menor, levando o país a depender da importação de produtos e serviços para abastecer o seu mercado interno. Além disso, o número de trabalhadores rurais diminuiu, já que esses começaram a se deslocar para as zonas urbanas em busca de trabalho, muitas vezes ligada à extração de petróleo. Em pouco tempo, a exportação de petróleo na Venezuela se tornou sinal único, mas o principal agente de desenvolvimento econômico. Em 1948, 95% da exportação adivinha da extração de petróleo, época em que o setor petrolífero era controlado por indústrias estrangeiras. Essa dependência do petróleo levou a Venezuela a um cenário de instabilidade econômica, ou seja, o crescimento econômico se dava apenas quando o produto estava em alta ou estava no mercado, caso ao contrário, se instaurava uma crise. Em 1958, com o objetivo de atingir uma estabilidade política na Venezuela, foi criado o Pacto Punto Fígio, o qual obteve elevados rendimentos devido a altos dos preços do petróleo, até 1970. Foi em 1975 que ocorreu a nacionalização do petróleo, criando a indústria petroleira Petróleos da Venezuela. A partir da renda provinda da exportação de petróleo. Esse evento foi fundamental para o melhor crescimento da economia venezuelana, já que o país não dependia mais apenas das indústrias estrangeiras para o crescimento do setor petrolífero. Além disso, gerou o aumento da oferta monetária em função da alta do petróleo. Mas, no final da década de 70, essa política começou a apresentar problemas para a economia do país, pois com abaixo dos preços do petróleo, a renda a ser dividida caiu. Isso gerou efeitos negativos para a população, fazendo com que o desejo por mudanças políticas ocorresse na Venezuela. A atividade petroleira passou a receber mais investimentos privados e sua desregulamentação gerou consequências negativas para o governo, pois houve a diminuição de repasse de tributos e de royalties. A década de 70 foi o marco zero para as consequências e decisões tomadas nas décadas seguintes. Isso se deve ao fato de, num período de 10 anos, ocorrerem dois choques do petróleo, produto esse que sustentava a economia venezuelana. A primeira consequência que se pode citar é a crise da dívida de 1983, originária do excesso da oferta do petróleo e causadora da baixa dos preços do barril no cenário mundial, somada ainda com a falta de políticas públicas no período sem tentativas de manutenção máxima dos preços. Em decorrência disso, a Venezuela, que sustentava ótimos índices inflacionários nos períodos anteriores, de maneira contrária a muitos países da América Latina, obteve uma inflação imediata entrando em crise. Quando Jaime Luzinche deixa o governo, em 1989, o país se encontra em uma situação de preço do petróleo em queda, alto endividamento externo, inflação em alta e salários se deteriorando, o conjunto perfeito, que resultou no alto índice de pobreza do país. Assim, quando Pérez retorna ao poder, em 1989, seu plano possuía propostas de mudança no âmbito econômico, social e político, visava a independência do setor petrolífero e o fim da economia rentista. Pérez nomeou esse plano de Plan de la Nación, muito conhecido também como Gran Virarre. O plano possuía caráter típico neoliberal, buscava soluções imediatas e graduais para a solução do país, diminuir as barreiras afandegárias, reduzir o controle administrativo, abrir mais o capital estrangeiro e diminuir a presença do Estado na economia. O que ocorre é que, durante o mandato, o caminho toma direções totalmente opostas ao proposto. É então que a população começa a se desagradar com o governo e ocorre a primeira tentativa de golpe ao Estado, mediada por Hugo Chaves, que fracassa e resulta na prisão do Tenente Chaves. Porém, tais acontecimentos fazem com que a população enxergue as dificuldades econômicas e políticas que o país vem sofrendo e a ameaça à democracia, que vinha ocorrendo desde 1958 com o Punto Fígio. O fim do governo de Pérez ocorre em 1993 por um afastamento por conta das acusações de corrupção e, no mesmo ano, Rafael Caldeira é eleito. A Venezuela que Caldeira assume é uma Venezuela com déficit em conta corrente, queda de exportação do setor petrolífero, elevação das importações e da taxa de inflação e o índice de pobreza superando 50%. Rafael propôs um programa de estabilização que, já de antemão, pode-se afirmar que foi falho. O país continuou no caminho da decadência com índices inflacionários de pobreza cada vez mais altos. Com a ajuda da FMI, Rafael Caldeira desenvolveu a Agenda Venezuela, plano de caráter neoliberal que visava solucionar tudo aquilo que vinha sendo motivo de preocupação e, já citado várias vezes, inflação, pobreza, desemprego e crescimento econômico. Os objetivos do plano poderiam ser alcançados de acordo com o governo, com a redução do déficit fiscal, utilização dos recursos de forma mais eficiente, diminuição do consumo interno, incentivo do investimento estrangeiro e entre outros. Mais uma vez, o plano econômico não obteve êxito. A crise econômica começou a se acentuar cada vez mais na Venezuela, impedindo o desenvolvimento do país e gerando uma dívida externa provocada pelo setor privado. Prava disso é a queda do PIB ano após ano, o que causou uma grande surpresa nas eleições de 1998, a escolha do tenente coronel Hugo Chávez Frias de vertente nacional progressista para governar o país. Após a entrada de Chávez ao poder, as únicas alternativas para se manter fortalecido no controle do país eram manter a estabilização econômica e recuperar, em alguma medida, os preços internacionais do petróleo, já que é um país petroleiro que possui uma intensa relação de dependência com o seu principal produto de exportação, o petróleo. Um recurso natural torna-se estratégico quando ele é escasso e potencialmente vital para o desenvolvimento. A economia da Venezuela era e ainda é baseada na petrodiplomacia, ou seja, baseado praticamente apenas no principal recurso natural do país, o petróleo. O petróleo sempre foi o principal instrumento da política exterior da Venezuela, porém, seu período de maior uso foi durante o governo de Hugo Chávez. Hugo Chávez tinha plena ciência da massiva subordinação econômica venezuelana em relação ao petróleo. Por isso, adotou medidas com o objetivo de dar mais espaço e importância a outros setores da economia, dando incentivo a pequenas e médias empresas e protegendo os produtores locais. O líder bolivariano conseguiu diminuir a participação da atividade petroleira no produto interno bruto. Mesmo com sua ampla utilização diplomática e importância no PIB venezuelano, o início do governo Chávez teve um momento ruim para a economia, especialmente pela queda do preço do petróleo naquela época. Apesar de um início conturbado pela crise no preço do petróleo, os resultados da política econômica entre 1999 e 2001 foram relativamente satisfatórios. Durante 98 e 99, a Venezuela acumulou uma queda percentual no PIB de 5%. Entretanto, o produto interno bruto do país cresceu nos dois consecutivos anos, as taxas de 3,5%. Apesar desse crescimento, como o governo seguia uma ideologia comunista, o governo precisava realizar melhorias de cunho político. Então, houve uma ampliação de investimentos em educação e saúde, gastos sociais e infraestrutura, como a construção de casas. Fica claro, então, que a preocupação desse governo era disseminar a ideia de equidade social, uma vez que, com o aumento dos gastos públicos, o país melhorou a oferta de emprego e os indicadores sociais. Ainda, o controle do Estado sobre a atividade petroleira no país foi assegurado pela Lei dos Hidrocarbonetos, por meio do Ministério de Energia e Petróleo, mas, com o descontentamento dessa nova lei introduzida no país, os petroleiros resolveram fazer uma greve e ocasionou o primeiro racionamento de combustíveis da história da Venezuela, obrigando o país a exportar petróleo, além de promover uma retração ao crescimento, uma vez que o PIB caiu 8,9% em 2002, chegando a cair 26,7% em 2003, tendo retrações seguidas por três semestres consecutivos. A greve, Chávez tomou medidas drásticas e iniciou uma reforma na PDVSA, instituindo toda a direção e detetendo mais 17 mil funcionários sob a acusação de traição à pátria. A recuperação da economia veio apenas no final de 2003, no quarto trimestre daquele ano, com um crescimento de 8%. Após tempos difíceis entre 2002 e 2003, o ano de 2004 representou uma virada de página, com um crescimento econômico de 18,3%. Foi esse crescimento que levou Chávez a mais uma vitória nas urnas em 2006. Após isso, o presidente continuou trabalhando para a diminuição da petrodiplomacia no país, fazendo com que, em 2008, a porcentagem do PIB correspondente a esse produto fosse de 12%, ou seja, 8% a menos do que no seu primeiro ano de mandato. Ainda, o Chávez fez com que, entre 2003 e 2008, houvessem 23 semestres consecutivos de crescimento econômico, crescimento esse que não continuou em decorrência da crise mundial que se instaurou em 2008, em detrimento da crise imobiliária estadunidense. A partir do segundo trimestre de 2009, essa recessão econômica foi sentida pela Venezuela, durando até meados de 2010. Mesmo diante de diferentes críticas, o crescimento econômico venezuelano na primeira década de 2000 é incontestável. Esse governo perdura até o ano de 2013, quando Hugo Chávez Frias falece vítima do câncer com 58 anos, dando então continuidade ao governo seu vice-presidente, Nicolás Maduro, carregado do espírito chavista. Nicolás Maduro Mouros é o atual presidente da Venezuela. Estando nessa função desde 2013, atualmente é muito criticado pela forma como governa. Seu governo é polêmico e visto pela comunidade internacional como autoritário. Sendo dependente do petróleo desde o começo do século XX, a Venezuela deu início a seu projeto de desenvolvimento econômico baseado no petróleo, fenômeno que perdura até então. Seu governo, no entanto, é alvo de inúmeras polêmicas por conta do estado caótico que o país encontra-se desde então. Quando Maduro assumiu a presidência, a Venezuela já demonstrava os primeiros sinais da crise econômica. Desde sua posse, a situação do país agravou-se exponencialmente, na visão da comunidade e das análises internacionais. A crise da Venezuela é resultado direto da má administração do país por Hugo Chávez e principalmente por Nicolás Maduro. Afirma-se que a crise econômica do país é culpa das sanções realizadas pelos Estados Unidos. Mas informes de 2012 já evidenciam a falta de itens básicos no país, ou seja, bem antes quando os Estados Unidos impuseram as primeiras sanções econômicas da Venezuela. A Venezuela, de forma gradual, aplicou e aplica medidas intervencionistas e aumentou a presença do estado na sua economia. A intervenção é entendida como uma norma restritiva e de regulamentação imposta por um órgão governamental. O intervencionismo estatal alcança níveis altos em estados com tendências autoritárias que centralizam suas economias e minimizam o papel do mercado. Assim, eliminando os incentivos econômicos e o esforço da população em produção e inovação, afetando de forma exponencial o crescimento econômico. Essas intervenções pouco a pouco foram se mostrando insustentáveis, pois não garantiam os desenvolvimentos e assim a Venezuela se mostrou uma instituição deteriorada. Os problemas da Venezuela devem de uma realidade complexa, que certamente não foi iniciada no governo de Nicolás Maduro, mas que foi severamente gravada por ele. A situação da Venezuela tornou-se muito tensa e parte da oposição ao regime de Maduro optou por ingressar na resistência armada contra o governo. Além da crise política, a crise econômica afetou profundamente a população do país, que sofreu com a pobreza. A falta de alimentos, o baixo salário, a inflação altíssima são grandes problemas para a população do país. Para fim de comparação, no começo de 2019, o salário mínimo da Venezuela corresponde ao equivalente de R$ 77,00. Ainda durante seu governo, Maduro realizou medidas que ampliam as questões inflacionárias, com a emissão da moeda em larga escala como forma de atender os gastos do governo. Então, a crise venezuelana atual se sustenta em dois aspectos principais, as gestões ineficientes e a queda do valor do petróleo. As falhas de governo mais influentes foram as estatizações em massa e a colocação equivocada de pessoas que ajudassem a manter o controle de poder na liderança das indústrias recém-estatizadas e não profissionais especializados. Durante a alta do petróleo no governo de Chaves, os recursos oriundos do petróleo eram direcionados para o bem-estar social, trazendo ao povo a ideia de alcance do ideal comunista, já que houve uma melhora dos indicadores sociais fruto desse investimento. Pouco a pouco, as estatais passaram a ser utilizadas como baú de moeda, ou seja, os governantes retiravam as reservas monetárias para gastos diversos e não realizavam investimento nas indústrias. Contando a isso a dependência histórica do petróleo e aos mínimos investimentos nos demais setores da economia, ocorre o estabelecimento da crise financeira da Venezuela. Apesar do sistema econômico ser altamente dependente do petróleo, o país vive uma queda na produção do mesmo. E esse declino é fruto da má administração, da corrupção, da falta de investimentos no setor industrial, das máquinas obsoletas e da retirada de profissionais qualificados dos setores produtivos. As sanções norte-americanas ao país também causaram um agravamento da situação. porque a Venezuela perdeu a capacidade de captar os recursos internacionais. Por fim, as situações que alastraram ainda mais a situação foram a tentativa de emitir moeda para arcar com os custos sociais e os salários dos trabalhadores e o uso do controle de preços do governo Maduro. O que éee o 3-го violento é o assunto? O que é o que é? O que é o Brasil? O que é o Brasil?